Bom, aqui temos uma família inteira de vários tubarões cações e lixa, são espécies tranquilas, se alimentam de pequenos peixes, não são aqueles tubarões agressivos como o cabeça chata, o tubarão tigre, que eu mostrei já em outros vídeos, mas são animais muito tranquilos, chegam entre 1,50m e 1,80m no máximo, então são boas espécies de tubarões. Aqui, mais dessas famílias de tubarões, uma curiosidade desses tubarões é que além deles serem uma das menores espécies, nada de agressivos, e esses animais habitam águas rasas, como eles são pequenos, eles podem aparecer com água no joelho, mas não é de fazer medo, pelo menos para quem conhece, porque eles são bem tranquilos, se alimentam apenas de peixes. Aqui temos a maior das espécies de moreia, a moreia verde do Atlântico, ela pode chegar a seus impressionantes 3 metros de comprimento, é uma espécie muito grande. extremamente agressiva, aqui também aparece o mero, um peixe gigante dos oceanos, só que esse aí é um filhote, o mero cresce a quase 5 metros de comprimento. Aqui eu mostro várias espécies de moreias, aqui é só uma delas, a moreia pintada, que é essa aí, ela lembra muito uma serpente marinha, que é um reptiliano, mas não é o caso dessas, todas as moreias, elas são peixes, com formato alongado, mas dependendo das listras ou a textura da pele, podem lembrar serpentes marinhas sim, mas são peixes, porém são peixes que variam muito de tamanho, umas tamanhos pequenos, médios e até as maiores, eu vou mostrar uma das grandes moreias que tem aqui, que é a espécie de moreia verde, ela é muito grande, essas moreias podem chegar até 2 metros e meio de comprimento, são extremamente agressivas. aqui você tem mais espécies das moreias, são um casal aqui, são duas moreias, note as cores, moreias pintadas, moreias verdes, moreias marrons, desde as mais coloridas como as laranjas, cada uma se adapta de acordo com o coral, então a cor do coral, ela vai de acordo com o tipo de moreia, o lugar que ela escolhe para ela viver, é um tipo de camuflagem para ela caçar as suas presas. E aqui tem uma famosa piranha nos filmes, uma temida piranha, olha assim, caramba, a famosa anêmona do mar, aqui é o aquário da Paraíba e aqui algumas amostras de taxidermia, aves, animais empalhados, ou fossilizados também, legal, né? A taxidermia aqui é uma fragata, a ave piripira, a ave marinha bobo, tartaruga marinha também, pele de jiboia, isso aqui é uma jiboia, legal, né? Aqui temos uma tartaruga também, taxidermizada, empalhada, como queiram chamar, mas geralmente chamada de taxidermizada. Aqui temos uma tartaruga verde, uma espécie, tartaruga verde, olha, o polvo, taxidermizado, olha, pega mais, aqui ele está empalhado, né, o valsamal e o taxidermizado. Aqui temos umas mandíbulas de tibarão, tibarão tigre, tibarão martelo, geralmente são as arcadas de tibarão. Aqui o tibarão taxidermizado também, a mandíbula dos menores, esse aqui é o famoso lixo, fóssil do nosso saldo, né, uma réplica do fóssil do nosso saldo, é esse animal aqui, é o nosso saldo, aqui, a réplica dele. Existe pichossaldo também, né, as espécies taxidermizadas. Tudo aqui é real, só taxidermizado, peixe-agulha, o agulhão, a quimera ali, o lagosta, todos taxidermizados e um eremita ali na coxa.